De acordo com a presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz, a decisão do desembargador plantonista do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que concedeu a ordem de liberdade considerando a condição do ex-presidente como pré-candidato, é inusitada e absurda, uma vez que se mostra flagrante desrespeito à decisão já tomada pelo TRF4, pelo STJ e pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Para a ministra, mesmo depois de ter percorrido todas as instâncias do Poder Judiciário, a questão sobre a prisão de Lula tem sido ressuscitada por defensores não constituídos do ex-presidente. Nos últimos dois dias, o STJ recebeu outros 145 habeas corpus impetrados por pessoas que não fazem parte da defesa técnica de Lula. Ele está preso desde abril, condenado a 12 anos e um mês pelo TRF da 4ª Região pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.